E chegou a hora da grande ressurreição! Hoje a gente vai conferir os detalhes e novidades da 18ª temporada do Apex Legends, chamada de Ressurreição. Uma temporada que, mais uma vez, não traz lendas ou mapas novos, porém traz melhorias e reworks gigantescos no Revenant, rifle de carga e balanceamentos que mudam por completo o Apex que a gente conhece. Eu vou te mostrar certinho todas essas mudanças que chegam já na próxima terça-feira, dia 8, em todas as plataformas. Partiu? Pois é, rapaziada, nessa semana a Respawn revelou por completo quase as novidades e mudanças que estão chegando com a 18ª temporada do Pepex, como a gente gosta. Que não trará uma lenda ou mapa novo, infelizmente, mas sim grandes mudanças de qualidade de vida. Como vocês bem sabem, o canal não é dedicado à Apex, mas eu quero mais me aprofundar nesse cenário e se vocês apoiarem a ideia, já sabe, né? Deixa um likezinho que vai ajudar bastante o canal. Mas ó, saca só, o grande foco dessa temporada, de acordo com a Respawn, vai ser a ranqueada, os devs já começaram soltando os cachorros, dizendo que provavelmente muitos dos jogadores que pegaram o mestre nessa temporada não o pegarão na Season 18. Você vai ganhar suas recompensas e tudo mais independente de qualquer coisa, mas agora a ranqueada está sendo atualizada para primeiro. Reduzir a entrega de LP, o que quer dizer que agora a gente vai ganhar menos pontos, e a partir do diamante vai ser mais difícil se manter no ranking, pois você vai começar a ganhar menos pontos e perder mais pontos também. O tempo de procura por partida ranqueada agora foi aumentado para dar tempo do algoritmo calcular e montar partidas mais equilibradas, o que não vai mudar muita coisa aqui no servidor SA, mas se um dia tiver mais gente jogando, o algoritmo vai brilhar. Além do mais, para complicar a vida dos ratos de plantão que só jogam na beira dos mapas se escondendo como safados que eles são, a Respawn disse estar retrabalhando e removendo esses pontos dos mapas em que os jogadores conseguem se esconder, então agora é bala ou lobby. Sem contar que a promessa é claro que eles não consigam remover todos os pontos de camuflagem porque é bem difícil para uma temporada só, mas a promessa é que tenhamos partidas ranqueadas mais disputadas, com safes mais tempo se fechando do que safes segura para a galera. E os primeiros anéis também eles vão dar mais dano, o que vai melhorar até a experiência de acompanhar o LGS, que é um dos principais campeonatos do Apex hoje. E em termos de recompensas, os rastros de lançamentos de rank eles serão removidos, porque a Respawn detectou comportamentos inapropriados com isso, estava rolando um bullying bem idiota com a galera Predador, então eles acabaram removendo isso para evitar esse comportamento. E no lugar, banners exclusivos para Diamantes, Master e Predador serão adicionados como recompensas substitutas. Outra novidade fica na rotação de Mixtape, que inclui o TDM, jogo de armas e o controle. O mapa Lua Quebrada estará entre nós proporcionando novos cenários para a galera que curte esses modos mais variados. E falando de bônus agora, do dia 8 a 15 de agosto teremos dobro de XP ativo no Battle Royale, e de 15 a 22 de agosto, Double XP no Mixtape também para a galera farmar. A respeito de mapas, nada foi confirmado ou revelado por enquanto, o que é no mínimo bizarro, já que a gente recebeu uma série de teasers em Storm Point recentemente, então provavelmente na segunda-feira com os patch notes completos a gente descubra o que a Respawn está tramando fazer. O meu palpite é que eles voltem com o Kings Canyon, quem sabe, e deixem o Storm Point retrabalhado para o mid-season, para o meio da temporada, né? Falando agora de cosméticos, de 8 a 22 de agosto, teremos como resgatar novos adesivos produzidos pelo artista Ryle Nello, incluindo uma holográfica do Revenant para os itens de cura bem bonitinho. E claro, falando de passe de batalha, as lendas que receberão skins novas serão a Valéria do Grau, Pathfinder, o Caustic, o Octane e essa Mad Mag bizarra de bonita. A respeito de armas agora, teremos skins novas para Peacekeeper, Alternator com essa skin meio amarelinha, e é claro, a evolutiva da temporada do nível 100, na IVA 8, que não é uma das armas mais famosas do game, mas pô, que essa skin ficou bonita é sacanagem, viu? Além disso, teremos uma coleção de evento nova desde o cara chamado Death Dynasty, ou Dinastia da Morte em português, com skins temáticas da temporada, incluindo o Kits Recolor do passado, que já são uma espécie de mini teaser também do Halloween desse ano. E nessa coleção, temos o retorno da Zero Point da R99, que é uma das skins favoritas da galera, recolorizada, entre aspas, também trazendo de volta aquele Ironsight limpinho que a skin proporciona. E esse evento traz como item final, que você recebe ao desbloquear todas as 24 recompensas, a nova herança para o Revenant, exatamente como a primeira, só que com novas texturas, e com novas animações de inspeção com o crânio do antigo Revenant sendo perforado e tudo mais, bem maneiro. E por fim, teremos também aquele clássico mini Battle Pass do evento, com recompensas exclusivas, e já sabemos como a loja rotacionará de 8 a 22 de agosto, com os bundles do evento na loja in-game do Pepex. E como vocês ouviram, pra essa temporada não tem um lenda nova chegando, mas sim o primeiro grande rework da Respawn. Eles estão preparando uma mudança gigantesca no kit do Revenant, que particularmente, parece até que é uma lenda nova. Além de terem alterado o visual do Revenant, eles adicionaram um kit novo e atualizado nele. A começar com uma passiva, que ainda mantém a escalada melhorada que ele tem, o que quer dizer que você consegue subir ainda mais alto verticalmente e horizontalmente com o Revenant, além, claro, de se movimentar mais rápido também enquanto estiver agachado. Outro detalhe legal é que essa nova versão do kit vai permitir que o jogador enxergue os adversários meados próximos ao Revenant, com um contorno ao redor do corpo da lenda. E caso o Revenant fira o adversário deixando ele ainda mais meado, ou deixando outro adversário com full vida, com menos de 40 HP de vida, o camarada vai ficar marcado através da parede pra todo o seu time. A sua nova tática é uma versão melhorada do morceguinho da Vanege, porque agora você tem uma opção de movimentação bem parecida com a Vanege no kit do Revenant. A respawn reutilizou a ideia entre essas duas lendas, porém aqui no Revenant quanto mais tempo você segurar e carregar a tática, maior será o pulo da lenda da careca lisa aqui, chegando de acordo com a respawn numa distância máxima parecida com a do jump pad do Octane. E por fim a sua nova habilidade suprema, sombras forjadas, algo similar com isso é a nova habilidade, que são sombras que protegem o Revenant e o seu time com 75 HP de vida extra, ou seja, você tem a sua vida e o escudo convencional, e quando ativada essa habilidade te recompensará durante 25 segundos com 75 HP de vida adicional sobre a sua vida já existente, o que quer dizer que se combado com o Shield Vermelho você chega até 225 pontos de proteção de Shield, isso é muita coisa. Sem contar que se você ficar sem trocar tiro, o Shield das sombras vai se regenerando, e se você eliminar alguém ele recarrega por completo e adiciona um tempo de uso extra pro jogador, igual a Ultimate do Ballistic, do Bloodhound e de outras lendas também. E vale ressaltar que essas sombras só te protegem de dano, de arma e de granada, dano de gás do Caustic, por exemplo, ou eventuais danos não serão evitados, viu? E durante toda a Season 18 o Revenant estará liberado pra geral jogar com ele de graça, e teremos quests, desafios pra completar e desbloquear o Revenant de graça permanentemente. Pela primeira vez, se eu não me engano, a Respawn tá fazendo essa jogada, então sem lenda inédita na Season 18, porém, completando desafios, você pode desbloquear o Revenant permanentemente na sua conta, caso você ainda não tenha o desbloqueado. Se você já tinha ele desbloqueado, então é só aproveitar e GG. E é engraçado, porque o kit do Revenant ficou muito bom. Eu não diria que ficou OP nem muito fraco, apenas bom. E eu já vi muita gente dizendo que ele ia tomar nerf, que essa nova versão tava muito OP e coisa do tipo, mas prepara que o que realmente tá OP tá por vir no tópico de balanceamento a seguir. E muito legal ver esse tipo de rework que vai além de bufar uma coisa, nerfar outra coisa. Aqui a Respawn realmente deu uma sobrevida completa pro Revenant. Imagino que eles não podem preparar no futuro pra outras lendas. Eu gostei, hein? Entrando agora no tópico de balanceamento, uma das maiores novidades talvez dessa temporada fica na Charge Rifle, ou rifle de carga para os mais íntimos, né? Que agora tá de cara nova. Agora a Charge Rifle não funciona mais como hitscan e sim via projéteis, o que quer dizer que agora começa a valer as regras de Drop Bullet que o Apex possui. Você precisa mirar um pouquinho mais pra frente da onde o cara tá andando pra acertar o tiro, sem contar que você precisará realmente mirar pra conseguir ter precisão agora utilizando a Charge Rifle. Além do mais, agora soltou o botão do gatilho e independente do momento de carga que a arma esteja, ela já dispara. Diferente de como é hoje que ela só dispara sem encher toda a barrinha de energia dela. Outro detalhe muito importante é que quanto maior a distância que o tiro percorrer, maior será o dano que a arma vai causar e, particularmente, isso daqui vai ser muito divertido de utilizar. Essas mudanças de balanceamento na Charge Rifle fazem bastante sentido, já que nessa Season a respawn quer mudar bastante o meta, principalmente pra quem joga de SMG. Já aproveitando a deixa e falando de armas no geral agora, a Renlock vai pro loot convencional com um buff de dano e recoil reduzido, já que a ideia é fazer a arma rivalizar com as outras AR primárias, como a Flatline, Nemesis e a 301 também. E já que a Renlock saiu, a Prowler substitui entrando no card package como uma arma vermelha, retornando com o seletor de disparos que ela tinha lá nas primeiras temporadas que te permitia alternar entre rajada e o modo de disparos automáticos dela também. Olha só, mano. Falando de SMG em especial, agora a R99 recebeu um nerf no recoil vertical, quer dizer que ela vai subir mais enquanto você dispara. Sem contar que ela possui agora um projétil a menos no total, então de 19, desce pra 18 projéteis apenas. Além do mais, todas as SMGs serão nerfadas em velocidade de strafe e multiplicador de headshot. De acordo com a Respawn, o intuito desse nerf é reduzir o meta dos controles que é muito forte com SMG por causa do IME Assist hoje. Então eles querem tentar reduzir essa vantagem que a galera do controle tem, começando reduzindo o potencial das SMGs, e caso não melhore a situação, daí podemos esperar uma mudança no IME Assist futuramente. Outras mudanças incluem a Mastiff buffada, agora com as balas agrupando mais e dispersando menos os disparos, fazendo você causar dano maior nos adversários. Falando de escopeta ainda, a PC Keeper agora recebe o Attachment Disruptor na sua customização. Além dela, a Alternator também recebe o Disruptor pra essa temporada. E pra quem não se lembra, o Disruptor é um acessório voltado a aumentar o dano de arma contra shields dos oponentes. Então agora imagina a cacetada que essas armas não vão dar com isso daqui aplicada. Já se prepara que vai ser uma temporada bem divertida. E por fim, no Crafting, a Rampage e a R99 voltam pro chão, e a Nemesis e a Mozambique entram nos pontos de criação, o que é curioso no mínimo. Geral tava esperando que fosse rolar um nerf na Nemesis, e a respawn foi na contramão disso, dizendo que eles não vão alterá-la por agora, mas querem dar mais oportunidade pras outras armas voltarem a brilhar um pouquinho mais. Provavelmente ainda existem outras mudanças de balanceamento chegando com essa temporada nova, como eu disse na segunda-feira, um dia antes do lançamento oficial, os patchnotes completos serão liberados, e a gente vai saber tim-tim por tim-tim o que a respawn tá tramando pro Apex Legends nesses próximos 3 meses de vida. Comenta aí abaixo depois se você curtiu essas novidades, e se você tá ansioso pra jogar a nova temporada Ressurreição também. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela EA, tá? Mas se você me segue por conta do Rainbow Six, vale a pena experimentar e conhecer o Apex, que é totalmente gratuito, e uma ótima opção pra explorar novas opções de FPS. Eu curto bastante, e essa é uma indicação bem honesta da minha parte pra vocês, fechou? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido com a rapazeira para dar um conhecimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal do SEMP pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.